Por que me perder se Deus é vencedor? Por que não ter se Deus é provedor? Por que está só em meio à multidão? Se Deus está te olhando agora Se vai chorar Deus compreende Se até errar Perdoa e entende Deus é então O que faltava Pra mudar O teu viver Se quiser viver Se quiser mudar Abra o coração Deixa Deus chamar E te ajudar Chega de ilusão Se quiser viver Se quiser mudar Abra o coração Deixa Deus chamar E te ajudar Chega de ilusão Como quem já transpassou Uma barreira por amor Seja por Deus um vencedor Se vai chorar Deus compreende Deus compreende Se até errar Perdoa e entende Deus é então O que faltava O que faltava Pra mudar O teu viver Se quiser viver Se quiser mudar Abra o coração Deixa Deus te amar E te ajudar Chega de ilusão Se quiser viver Se quiser viver Se quiser mudar Se quiser mudar Abra o coração Deixa Deus chamar E te ajudar Chega de ilusão Como quem já transpassou Uma barreira por amor Seja por Deus um vencedor Se quiser viver Se quiser viver Se quiser mudar Se quiser viver 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 Um vencedor Vencedor